O que é isso? O que é isso? Você bateu com o machado ou você bateu com a outra arma? Não, com essa arma aí. É então, talvez tenha que ser duas armas diferentes, mas eu só vi isso. E essa música aí? Hayashi tá com o Chaco? Já apertou o reload? Não, eu tô com o Mace, com a Mace. Faltam 15 kills pra mim aqui só. Pô, eu vou pegar pra mim aqui então. E aí ó, barulho de música. Deve tá vindo o boss. Ah não, é round especial. Não, veio o boss, veio o boss, veio o boss. Não, não vou pegar aqui agora não então. Pô, vou matar ele, o Suf7. Eu não posso atirar, mano. Onde ele tá? Eu tenho a DG2. O que é isso? Tá aqui ó, na área grande aqui ó. O que é isso? Ele é uma mistura de Scorpion com Reiner. Aí fudeu, ele vai correr agora. Agora vai te matar. E se ele pegar você ele te deita. É, é, se ele pegar você ele deita. Não é que ele te deita de te derruba não, ele te deita mesmo. Ainda perdeu o capacete. Ih, me tranquei, me tranquei. Nossa, ainda bem que é liberado pra pular. Caralho, não morre. Ele é chato, ele é chato. Ele é fotinho. Mata os cachorros. Eu não posso atirar, mano. Ai, desculpa, tá bom. É, eu tô um bot hoje. Nunca rega, nunca! Ele tá vindo, chefe? Ele tá vindo? Não. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Só a Espo, vai acabar minha bala da Wanderwark. Não, você pode atirar também. Não, pode atirar, pode atirar. Só eu que não posso atirar que eu tô com a challenge. Eu acho que eu não sei se tá dando dano essa Wanderwark. Tá. Ih, olha lá, olha lá. Morreu. Ih, desapareceu. Pegou a peça? Pegou a peça? Morreu nada ele aí. Morreu nada! Morreu nada! Eu falei, desapareceu. Eu não tenho mais bala. Eu não tenho mais bala. Eu não tenho mais bala. Eu não posso mais atirar. Sai de mim. Cadê ele? Tá cuspindo fogo ali. Tá comigo. Ele tá bem forte mesmo. Ó, recarrega aí, recarrega aí. Sai! Caralho, virou um round. Ah, não. Ele transportou. Ué? Aí, não. Ele deitou. Levanta, levanta. Você só tá negado. Levanta, levanta. Ah, eu não sabia que... Ele só te deita. Ele só te deita. Ele só te deita. Ele só te deita. Não, ele só te deita. Só a sorte que você não tava cercado de zumbi, senão já era. Sai de mim, velho. Na moral, escolhe outro. Ah, não. Não é possi... Me pegou. Ah, ele só te deita. Pode crer. Como é que estão suas kills aí, Rash? Faltam um... Se pá, já pode o outro ativar lá. Pode, pode ativar. Só falta oito kills pra mim, só. Eu vou ativar aqui então, pra mim. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Ó, tem... Tem um monte de zumbi aqui no município comigo, Pinar. Não sei onde tá o boss, hein. Não faço ideia. Olha a Katana. Tá comigo esse fio de uma puta. Aqui, Dom. Pode ser que você se entendou aqui, velho. É, dá um reload aí na Katana, ó. É, ele faz o animaçãozinho de... Passa os dedinho e limpa... Limpa o sangue. É um double tap. Chegaram pro BO3. Tvp, hein. Tem uma sensibilidade bela. Dtp. Pô, não é possível que ele tá vivo até agora, velho. Ah, não. Tá aqui, velho. Puxa, esse dobro bugado aqui, velho. Vou poder pegar uma terceira arma. Tem alguma arma melhor na parede que o BPSH? É, STG, STG. Onde? Tamo aí. Me segue aqui, me segue aqui, me segue aqui, ó. Tô vendo. Não dá pra eu ir aí, mas eu tô vendo. Mentira, acho que eu consegui sim. Ah, já sei. Não, não, não. Mas é aqui mesmo, é aqui, ó. Tchau. 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 eu acho que não e não tem chiclete também e peguei um zumbi blood chiclete tem tem gostaria de lembrar que tem um boys aqui comigo caralho o boys ainda tá vivo mano vamos lá matar esse puto agora eu posso atirar vamos lá calma ai só pra lembrar a gente tá no BO3 tá o slide ajuda a salvar o cunho caralho olha o boss fudendo o cu do jeff cheguei aqui ele tava matando jeff nossa me derrubou ainda bem que eu posso pular velho ainda bem que eu posso pular porque senão o zumbi ia me matar ali eu tava fazendo meu círculo bonitinho ai ele tá aqui não mas não foi eu que atrapalhei eu entrei na sala você morreu velho sem zoeira arrombado você deu connection interrupter adei porra velho está podem aí não morreu ainda não morreu 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 tô sem munição totalmente peguei peguei o dragonzinho ele ele droppou ele droppa quando mata o boxe ele o boys ele droppa um itemzinho fica ligado tá bom zumbi esse round para mostrar para vocês a porta salvei salvei o caralho ele vai ficar ali parado para mim ele já sumiu a nota ali ainda morreu bugou bugou e carai quem é que tá com o challenge de que o pirata né eu eu tô na metade dele mais ou menos é 30 vocês aí quem é que não estão aí são os últimos e os últimos estão aí são os últimos você já tem quatro pontos não né não é nada eu deixei um ver o que eu comprar o que é essa porta aqui velho você já viu esse é rede aqui velho que importa essa aqui que eu tô que faz abrir isso aqui não importa aqui tinha uma porta de bambu agora não tem é isso que por isso que quando abre aqui ela vem cá deixa eu mostrar para você a porta para vocês ou não é aqui não para cá eu vou até para cá a senhora na energia eu não sei lá que liga energia mas enfim tem uma porta aqui essa aqui ó então acho que que nem importa é só coisa do mapa aqui é para ele ganhar energia e aqui tem uma fica geralmente uma peça do coisa de de do lança-chamas para cá não abre não não a gente ainda não consegue montar o lança-chamas porque tem que achar a mesa só eu não sei onde fica pirata que montou as outras vezes e ficar na cabaninha lá do fundo onde tá o double tap show 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 o bugou mesmo boys aqui mano mistura de rei também como dano e aí o cara onde é que tá o stamina up tá lá onde está me na penão double tap tá lá embaixo aqui depois da ponte aqui ó e aqui na cabaninha olha só não dá para fazer dois tênis ao mesmo tempo caramba na tá na primeira sala que a gente abriu da type-100 a bota fã bota fã aí não dá para fazer dois tênis ao mesmo tempo porque tem um tênis de red shot pode eu preciso pegar não sei não sei se ativa não sei se se você der ativa aí você vai ser o próximo a ativar de quilos deixa só pirata terminar tá montado essa chama já se quem quiser pegar no jardim na onde no jardim do lado da mas não pega agora não porque o pirata ainda tá no lado da dezenove dezoito barro a não peguei o de que eu tava tem que matar os e me prendeu do lado do que aqui ó aqui ó aqui do lado da boy knife ali ó a não você só pode tentar um de cada vez como se ativou o seu de que o zé aham sem querer é eu li errado o meu o meu não falta muita coisa não tá na metade já já o jeff eu vou ficar fazendo o círculo aqui embaixo depois vem aqui matar mas fala aí esse mapa a gente não fez nada do estereg dele mas ele já não não é bom pra caralho caralho eu matei o zumbi ele me matou e aí e aí e aí o cara eu vim aqui achando que você ia ficar no jeff exatamente exatamente igual aqui pega a death machine aqui quem é quem é pega ali jeff já era beleza né tem que fazer os que ele pega da de machine valeu ele também ativou 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 a porra da e as melhores oui oi tudo bem nein ch вотi oi não gostaria não da verdade mas não é uma coisa ela era meio diferentona né né sem-se tá muito zombeli em a todo mundo comigo desce para bater Você tem que fazer ponto ai Mas Ganhar todos os pontos que eu perdi Ah não vai ficar matando os zombies não Mas o easter egg Tem 3 armas Deve ser uma bosta Imagina Todo mundo pode pegar um Vocês não quiseram pegar ele não Eu não peguei FIZ Eu também não peguei não Eu fiz Matei uma águia e ela desapareceu E ai ficou uma mancha azul ali Mancha azul? Como assim? Aham aham Uma fumaça azul Ah eu sou o melhor de easter egg aqui Não tem como não Aqui ó Nessa janela aqui Eu tinha uma águia ali no fundo Em cima da cadeira Ela desapareceu aqui Ihhh azedou Pô se Se algum de vocês quiserem pegar o challenge dos kills O Jeff pegou já Falta só 11 pra mim só É aqui ó É aqui do lado Cara é do lado da boy knife Eu já te falei isso Eu olhei e não vi nada ali Mas é do outro lado do muro Ah talvez seja por isso Ih fudeu Quantos que falta só pra matar aí Jeff Ah eu vou pular aqui Todos né Mata aqui mata aqui tem zumbi aqui tem zumbi aqui Tem um monte comigo aqui também Três pra mim só Ele no Hayashi Ah você ainda não terminou achei que tinha terminado Vamos dar um check nas janelas guys Calma ai não mata ela tudo não Vamos olhar as janelas aí não Eu não vi a mancha que o Jeff falou mas Não ela foi uma fumaça Fuma uma fumaça Man essa área aí da porta lá que eu falei de energia deve abrir velho Também não tem como acessar a área pelo outro lado tá ligado Tem um portão que bloqueia Ou seja isso vai abrir um pouco Eu preciso de arma né depois eu preciso de arma Aí Hayashi faz seguinte Ah você tá circulando aí né O que foi? Depois entra aí e você vê o Você já viu o espelhinho que tem aí pra Pra caixa não já viu? Ô Jeff 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 Esse aqui que tu atirou? Aham 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 Olha lá viu Fez um barulhinho Foi uma águia aham Acabei de atirar nela Eu acho que eu vi ela em uma zumbi Chefe mata lá o zumbi que tá com o Hayashi lá Lá perto do... Calma 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 Aqui numa salinha Hayashi olha aí Olha aí o coisa que eu falei depois Ah eu tô vendo né O pessoal falou aqui é uma câmera né Isso é muito foda Tá me vendo pulando aqui com um retardado? Sim sim A gente se vê Eu tô me vendo aqui de costas Estilo portal tá ligado? É muito divertido Pode crer Não Pensei que eu tinha visto necessário Mas não tinha não Não tem mais porta pra abrir? Você já olhou essa janela aqui Jeff? Não sei Pô vou aproveitar que tá no finalzinho do round Cara elas não tão só em... Procurar esses pássaros aí pra matar Que tamanho é essa? Essa aqui é... É... Cara é uma estátua de águia Essa aqui é... A próxima não atira não Chama a gente pra ver Ok ok Beleza Porque a estátua tem um monte de leão de tartaruga de... Não não É de águia Ah não vou cair de novo depois... Ah não Porra eu sou 7 Que que eu fiz? Tá complicado hein 2.017 são 7 hosteando gente Não dá Meus 3 downs foi depois que eu comprei tudo Meu Deus velho Vindo aqui Cara pior que porra... Sempre... Sempre que tem esse problema Larga pra mim também Tá ligado? Hoje não tá nem... Dando de sinal de que vai dar merda Tudo bom? Tem uma cobertinha Essa... Essa porta aqui do... Eu já querendo que eu jogasse assim Joguei É... O dragão... Tem que... Tem que matar o boss Mas quantas vezes? Eu acho que duas Caralho Tá vazando aí Jeff Fica mal Não Já desapareceu Essa porta aqui também é meio estranha Eu acho que são dois... São dois ou três É isso aqui tem cara de abrir também vagabundo Olha sala locadíssima Olha lá Quatro portas diferentes pra uma mesma sala Deve ter alguma coisa ali dentro Vocês atiraram em quantos passarinhos lá Onde vocês... Duas Duas né? Duas Uma tava dentro de um rebuild E a outra tava... Em cima de uma armada Na sala do speedcaller É Será que ali na sala do stamina que não tem não véi? Cara pelo que eu conheço de mapa de zombies Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho véi? Uma música Tô ouvindo não Tipo de cola Tipo de cola Mano Olha o que eu acabei de encontrar Ele ain't flying Zip line cuzão Olha onde eu tô indo Olha onde eu tô indo Eu achei que ele tava tirado na onça ali mano Achei um zip line cuzão Que maneiro Eu vou ativar um rádio aqui Eu não sei se esse rádio aqui Precisa ser ativado por conta do easter egg Mas o cara conta uma historinha Bah eu vou ativar Não sei se vocês vão ouvir a conversa daí Porque vocês tão longe Mas de toda forma eu vou deixar ele ativado Putz não consigo enxergar We need to get this door locked Matou uma? Matou a prata? Não, não Só aquela lá que eu falei Que tava lá no... Que eu te mostrei Ah é, eu vi um barulho aí Mas deve ser o seu sangue Pode ser a rádio O rádio que eu ativei Tem trap aqui na porra É, se eu achar aqui eu não vou matar não Deixa eu... Ou, como é que você chegou aí? Ou! Quem é que tá ali? Foi eu É lá perto da energia É, perto da energia Ah, tá Talvez tenha... Dá um mute aí, dá um mute aí, Isa Talvez Ah, achei Tá rolando uma escola de samba aí na tua casa aí Acho que achei uma Calma, calma, calma Não tá rolando não Deve ser meu mic que aumentou muito absurdamente aqui do nada Uma atira, deixa eu ver Cara, acho que achei uma Mas preciso de... Cadê? Aonde? Vem aqui, vem aqui Calma aí Eu tenho que me achar de novo Tá, eu achei os episódios Sobe aí, sobe aí Você tava ali em cima Calma, eu preciso... Não, não, é ali É ali onde eu vi Eu preciso matar pelo menos um zumbi, cara Ou fazer crawler Vamos tentar fazer crawler? Será? Calma aí que eu faço Deixa eu ver meu mic aqui rapidão Nossa, morreu Não fez crawler não Vai ter um zumbi aí só aí É provável que esse aí morra também Eu e meu mic, rapidão O Jeff tava por aqui quando ele falou que achou Cara, meu mic agora sobe do nada pra volume 100, tá ligado? É jogo Calma, calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Aqui ó, vê se não é... Ah não, é corda, é uma bad Entendi Cara, é igualzinho uma águia mesmo Essas bolsas aqui, segunda bolsa aqui ó Ih, eu joguei ela longe Caralho, bati nela e ela foi embora Mano, eu não vi porra de águia nenhuma Mano, eu fiquei... Eu achei estranho aquela música lá Eu atirei numa onça lá e comecei a tocar uma música Mas não sei se foi porque eu atirei na onça Ou é porque tava perto da mesa que o Jeff falou Era a mesa Caralho, eu não tenho noção Eu sei que é uma águia Mas eu não tenho noção de... É uma... É cara, mas é de concreto Tamanho, cor Brilho Quando você ver... É, ela é de concreto, cara Grafite assim Quando você ver você vai saber o que é Olha, achei mais uma challenge Melee challenge Essa daí já é um pouco tarde pra fazer Mas se a gente tiver que fazer pro easter egg, fodeu Né Eu acho que não precisa não Como é que vai aí embaixo? Putz Talvez eu achei, cara Mas agora não é uma águia É um ET Ah, só descer aqui Cadê? Ali no cantinho, ó Atira ali Não, não é nada Não? Ele é igual a águia, sabe? Tipo, ela é dessa coloração aí Eu vou pegar a challenge do Melee aqui É, a música tá tocando aqui dentro da coisa aqui mesmo, racha Tem tempo São 11 kills em Melee em 2 minutos e 20, tá ligado? Não é muito Foda que eu vou perder Porque se a gente tá procurando aqui não virar o round Não, mas você pode ativar de novo Às vezes se pá é até melhor deixar perder então Tem um barulho aqui também Ah, que merda, velho As próximas devem ser muito fudidas de achar Ou então são só duas e a gente tá igual uns retardados aqui Ah, mas e aí? Depois das duas, o que acontece? É que eu sou o olho